Aleluia Lá 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 L Vai queimar, vai queimar, com uma vareda de fogo nesse lugar Vai queimar, vai queimar, o beijo frio que está nesse lugar Vai queimar, vai queimar, com uma vareda de fogo nesse lugar Manda poder, manda poder, manda poder, manda poder Nesse lugar, manda poder, manda poder, manda poder Pra me queimar Manda poder, manda poder, manda poder, manda poder, manda poder pra te ligar Manda poder, manda poder, manda poder, manda poder, manda poder pra te quebrar Receba em nome de Jesus, vai glorificando Quanto mais a glória sobe, as glórias de Deus vai descer Se estás pedindo, Deus ouvirá Se é batido, Ele vai me batizar Se estás pedindo, Deus ouvirá Se é promessa, Ele hoje cumprirá Se estás pedindo, Deus ouvirá Se é batido, Ele vai me batizar Se estás pedindo, Deus ouvirá Se é promessa, Ele hoje cumprirá Cumprirá, Ele cumprirá Se Deus promete, aguarda que vai chegar Cumprirá, Ele cumprirá Hoje aqui o nosso Deus é operado Cumprirá, Ele cumprirá Se Deus promete, aguarda que vai chegar Cumprirá, Ele cumprirá Se é batido, nosso Deus vai operar Vai operar, vai operar O surdo ouve e o mundo vai falar Vai operar, vai operar O cego chega e o coxo vai andar Vai operar, vai operar O surdo ouve e o mundo vai falar Vai operar, vai operar O cego chega e o coxo vai andar Manda poder, manda poder Manda poder, manda poder Manda poder pra esse lugar Manda poder, manda poder Manda poder, manda poder Manda poder pra nos queimar Manda poder, manda poder Manda poder, manda poder Manda poder pra esse lugar Manda poder, manda poder Manda poder, manda poder Manda poder pra nos queimar Se estás pedindo, Deus ouvirá Se é batido, Ele vai me batizar Se estás pedindo, Deus ouvirá Se é vitória, Ele hoje te dará Se estás pedindo, Deus ouvirá Se é batismo, Ele vai lhe batizar Se estás pedindo, Deus ouvirá Se é vitória, Ele hoje te dará Te dará, Ele te dará Se Deus promete, aguarda que vai chegar Te dará, Ele te dará Hoje aqui o nosso Deus é operar Te dará, Ele te dará Se Deus promete, aguarda que vai chegar Te dará, Ele te dará Hoje aqui nosso Deus é o Perá Vai o Perá, vai, vai o Perá No sul do ouvim o mundo vai falar Vai o Perá, vai o Perá Consegue, chega aí o Corso, vai andar Vai o Perá, vai o Perá, vai o Perá Vai o Perá nesse lugar Vai o Perá, vai o Perá Consegue, chega aí o Corso, vai andar Manda poder, manda poder, manda poder Manda poder pra esse lugar Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia